OBMEP 2023 nível 2, problema 10 da prova da primeira fase deste ano. Bom, eu escolhi esse por dois motivos. O primeiro é que é uma álgebra mais tradicional que está se perdendo. Esse é o tipo de coisa que a gente vê cada vez mais os alunos torcerem o nariz. Um monte de letra, fazer essas contas com letras. Sendo que essa sim é uma habilidade... Tá, é verdade que já é uma habilidade que vai ser mais útil para quem trabalhar mais com matemática. Mas, como todo problema de matemática, é uma oportunidade de você usar as coisas mecânicas que você aprendeu de um jeito mais criativo, de um jeito diferente. Então, super desafio aí. Você tem que AB igual a meio, EC é um terço, e AC é um sexto. E ele te pergunta quanto dá 1 sobre A ao quadrado, mais 1 sobre B ao quadrado, mais 1 sobre C ao quadrado. Nossa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, tem duas boas maneiras de... Bom, eu vejo duas boas maneiras de resolver esse problema. Uma foi a maneira como eu resolvi quando eu vi, e a outra foi a que eu aprendi olhando o gabarito, que eu olhei o gabarito e falei, nossa, legal, dá para fazer assim também. Depois, pensando um pouco mais, eu vi, ah, realmente, essa é até uma técnica que eu já ensinei para os meus alunos, mas aqui, olhando esse problema, não me veio. Não me veio imediatamente na cabeça. Porque uma ideia poderia ser resolver este sistema. Tem alguma ideia boa para resolver o sistema? Então, resolvendo o sistema, você acha A, B e C e substitui aqui. Mas o que eu pensei inicialmente, que eu acho que é uma boa solução também, é simplesmente fazer essa conta e ver se eu consigo, a partir das informações que foram dadas, chegar no resultado dessa conta. E, de novo, aqui, inúmeras oportunidades para você ensinar coisas relevantes de matemática a partir desse problema de Olimpíada. Então, a boa e velha soma de frações, mas agora com variáveis. Bom, isso é, colocando no mesmo denominador A², B², C², em cima fica B², C², mais A², C², mais A², B². Eu acho que esse é um bom problema para até aquele aluno que torce o nariz para a álgebra começar a achar bonitinho. Olha só que legal. Porque agora aparece tudo o que a gente precisa. O numerador é muito claro. O numerador é muito claro, porque B², C² é o BC², então é um nono. A², C² é o AC², então um sobre 36. E o A², B² é o AB², então um quarto. E o denominador? Ah, e o denominador? O denominador, talvez, você tenha visto que é a mesma coisa que AB vezes BC vezes AC. Olha que legal. Que é o jeito mais curto de obter o que nós queremos partindo do que foi dado, da informação que foi dada. Só multiplicar. Então fica. Bom, essa conta de cima a gente podia fazer logo, né? Essa conta de cima, o denominador comum é 36, ou pode ser 36. Aqui tem outra oportunidade boa, né? Que tem que tomar muito cuidado quando você tem uma fração em que o numerador e o denominador são frações. Tem que lembrar de marcar bem qual é o traço de fração maior para não confundir. lembrando, A sobre B sobre C não faz sentido, né? A sobre B sobre C é uma coisa e A sobre B sobre C é outra coisa, né? Então, importante ressaltar isso. aí dá 4 mais 1 mais 9, 14. E aqui é o produto, 1 meio mais 1, 1 meio vezes 1 terço vezes 1 sexto que é 1 sobre 36. E aí isso dá 14. não é bonitinho? Parecia feio, mas é bonitinho. E uma outra possibilidade poderia ser você perceber que consegue calcular A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado fazendo o produto, né? Então, é, deixa eu escrever assim. Vou separar aqui, não ficou muito bonito, mas... Então, outra solução é a seguinte. Você faz AB, BC, AC, como a gente... Aqui, na verdade, apareceu na nossa conta. Aqui, essa segunda solução, você teria tido essa ideia, né? Você tem a ideia de multiplicar, porque aí você calcula A vezes B vezes C. Isso é legal, né? Porque isso aqui dá 1 sobre 36, como nós vimos, mas isso implica... Como ele diz que são positivos, ele diz que são positivos, mas não, ele não diz que são positivos, não. Tudo bem. Ele não diz que são positivos, mas você pode supor que são positivos, já que o que você quer tem as variáveis todas elevadas ao quadrado e aí, tanto faz se é positivo ou negativo, elevando ao quadrado vai dar o mesmo valor, sabe? Não por ser positivo ou negativo, mas, nesse caso, tá? É porque aqui seria ABC, o que eu quero dizer? ABC seria mais ou menos 1 sexto, né? Mas nós podemos supor que é 1 sexto, porque no outro caso vai dar a mesma resposta, já que você vai elevar ao quadrado. É, tem essa dificuldadezinha, né? Que eu não tinha reparado. Mas, ok, se precisar, faz até os dois casos. Mas aqui, o que eu queria que vocês vissem é isso, que é bem instrutivo, tá? Quando você tem ABC igual a 1 sexto e você tem, por exemplo, que AB é igual a 1 meio, juntando essas duas informações, você calcula o valor de C imediato, né? Porque se AB é igual a 1 meio, né? e multiplicando por C vai dar 1 sexto, C tem que ser 1 terço, certo? E aí, analogamente, como BC como BC é 1 terço, o A vai ser 1 meio, para essa conta dar 1 sexto, né? E como AC é igual a 1 sexto, o B tem que ser 1, né? AC já dá 1 sexto, o B tem que ser 1, certo? E aí, eu não quero usar aquela parte, eu vou espremer aqui, tá? Ah, vou fazer a conta direto, né? Quem é 1 sobre A ao quadrado é 4, né? Porque o A ao quadrado é 1 quarto, o inverso de 1 quarto é 4. 1 sobre B ao quadrado é 1 e 1 sobre C ao quadrado é 9. Que aí dá 14, é a outra solução. Então, legal, dois bons jeitos de resolver esse problema que, digamos, tem um saborzinho da matemática mais antiga que era ensinada também na escola, mas que agora está se perdendo e é outra coisa que a gente vai encontrar nos problemas de Olimpíada. Problemas como esse que são problemas puros, né? De matemática. Mas que são legais, são interessantes, são um problema legal, um problema interessante. Também é um mistério, né? Como é que eu chego aqui a partir de lá? Muito bem. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.